Música Estas são as notícias em destaque na Norte, Litoral TV. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim assinou um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia. O município poveiro aprovou um contrato de programa a celebrar com a instituição da Póvoa de Varzim, nos termos do qual a autarquia vai atribuir um subsídio no montante correspondente a metade do custo das obras que venham a ser realizadas no centro de dia. Este subsídio terá um teto máximo de 43.700 euros. Era urgente no sentido, como disse há pouco, para ocupar melhor o tempo dos idosos. O acolhermos aos idosos, por exemplo, no centro de dia, e não prolongarmos uma atividade que era a atividade habitual deles, também não favorece um envelhecimento mais feliz, mais ativo. Era um terraço que estava desocupado, estava até em condições, exigia ali alguns cuidados. E eu falei ao Sr. Presidente na ideia e, desde logo, decidiu apoiar, que, portanto, para nós era muito importante. E vamos ter ali um espaço interessante para os utentes do centro de dia passarem melhor o tempo enquanto lá estiverem, da parte da manhã e depois de tomar uma refeição e depois da parte da tarde também um bocadinho mais. Portanto, era uma ideia que já perseguíamos há muito tempo. Mas, na verdade, as comunidades financeiras das mesuricórdia, neste momento, não são as melhores. E, desde logo, quando falei ao Sr. Presidente, ele, sim, senhor, concordou. Levo a questão à Câmara e acho que a Câmara Municipal também concordou nesta hora. Como sabem, o município não tem equipamentos próprios e, portanto, desde há muitos anos que o município tem apostado nas suas associações e nas estruturas que existem locais e que estão preparadas para dar este tipo de apoio. Relativamente à misericórdia, é reconhecido por todos a importância que a misericórdia tem no apoio que presta, quer em cuidados de saúde, quer no que diz respeito ao apoio à terceira idade e hoje até à quarta idade. E, portanto, a Câmara também é um assunto que nós temos vindo a ver com muita preocupação a questão do abandono e da solidão e da necessidade de manter os nossos idosos em plena atividade e não os institucionalizar. E daí terem surgido, portanto, os projetos que nós temos em curso, quer o da Escola da Lapa, quer o da Escola da Veromar, quer depois mais tarde, logo que fique disponível a Nova Sintra. E agora, com a misericórdia aqui no centro da cidade, também esta parceria. Por forma a que a nossa população mais idosa tenha qualidade de vida, não se sinta só e tenha um envelhecimento saudável. E, portanto, estas preocupações que o município tem, têm na realidade que se traduzir em apoios efetivos para que as nossas instituições também tenham condições financeiras para as realizar, porque, como nós sabemos, a dificuldade de acesso a fundos que hoje existe cria inúmeras dificuldades às nossas instituições, nomeadamente à misericórdia, à beneficente e outras que temos, para poderem ter condições financeiras para desenvolver a sua atividade. Para além de que hoje são instituições que representam uma fatia muito importante da economia social, todas elas já têm mais de 200 pessoas empregadas, ou seja, há aqui todo um interesse do município em fazer com que estas instituições tenham capacidade económica para sobreviver e tenham capacidade económica para fazer face às suas responsabilidades, porque isto se traduz tudo num equilíbrio social enorme, não só àqueles a quem nós prestamos cuidados, mas também àqueles que hoje lá trabalham. E nesse sentido tem havido esta preocupação e o Sr. Provedor falou também naquele projeto da ampliação e da remodelação do Antigular, agora candidato a um projeto da União das Misericórdias e ele também sabe da disponibilidade do município para apoiar também nesse projeto, porque é um projeto fundamental para a Misericórdia e para a pova de Varzinha e para os nossos idosos, ou seja, nós estamos todos aqui a arranjar condições para ter um sítio para onde ir um dia na nossa vida também e daí que é importante que estas instituições perdurem, esta que já tem mais de 400 anos, como sabem, que cada vez tenha melhores condições para poder fazer este serviço, que é um serviço que não se vê, é muitas vezes uma atividade que não aparece nos jornais, mas é um serviço que os utentes sentem da sua necessidade e as famílias, quando têm a necessidade de recorrer a estas instituições para dar a retaguarda que muitas vezes as famílias já não tenham condições para dar. Já abriram as inscrições para a 25ª edição do Curtas de Vila do Conde, Festival Internacional de Cinema. A edição deste ano vai decorrer entre os dias 8 e 16 de julho. São aceitos novas curtas-matragens, produzidas em 2016 ou a produzir em 2017, de duração máxima até 60 minutos, em película 35 ou 16 milímetros ou digital. Os filmes podem ser inscritos através do site do Festival ou na plataforma Film Freeway. Pelo desporto no futebol, na 2ª Liga, o Varzim vai a frio mundo jogar com o clube local. A equipa, comandada por João Eusébio, continua na luta pela subida de divisão. O jogo está marcado para este sábado, às 3 da tarde. Já sabe toda a informação e atualização constante na página de notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interactiva, na posição 182515. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Bom fim de cenário. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri